Olá, meus amores, tudo bom? Bom, meninas, eu tô tentando gravar esse vídeo aqui pra vocês. Ignore o barulho, tão soltando bomba aqui, eu não sei o que tá acontecendo desde ontem, de madrugada. Muitas pessoas escutam um gritinho, um barulho, nem sempre, meninas, é minhas filhas. Aqui, do lado da minha casa, se mudou um casal e eles têm, né, ela, a moça, tem duas meninas, uma de 5 e uma de 4 anos, então faz bastante barulho. Então, eu gravo aqui no meu quarto, tem uma janela que dá pra casa dos vizinhos, que fica do lado, então o barulho dos vizinhos vem aqui, às vezes você escuta, vocês podem escutar gritos, e nem sempre são das minhas filhas. E também, claro que vocês escutam das nenéns também, meninas. As minhas filhas têm dois aninhos, fez agora nessa semana aí. E vocês sabem muito bem como é que é uma criança, duas crianças de 2 anos. Então, meninas, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram e eu vou tentar ser bem rapidinha, ser bem objetiva e sincera com vocês. Bom, me perguntaram sobre o meu cabelo, sobre a tinta que eu uso, como é que é o meu dia a dia com as bebês, sobre corte químico, sobre muitas coisas. Eu vou tentar resumir, mas falar os principais, porque teve muita perguntinha repetitiva. Não deixei na comunidade do YouTube nem nada, mas tem muitas pessoas que vão lá no meu privado e deixam perguntinhas e eu vou responder aqui em vídeo, tá bom, meninas? Se vocês gostam, deixa aquele like e se inscreva. Meninas, é muito importante dar o like. Às vezes eu vejo que tem 50 visualizações ou 100, mais 5, 6 likes ou 10. Então, meninas, deixa aquele like, porque o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos e sempre manda pra vocês, tá? O like é muito importante pra mim também, pra saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, tá bom? Bom, meninas, me perguntaram muitas coisas, eu vou tentar ser rapidinha, tá? Primeiro, seu trabalho, eu falei aqui em vídeo, eu trabalho sim, eu trabalho, eu tenho uma loja, tá? E eu tenho uma loja online, meninas, não é nada, sabe? É um algo ainda que faz pouco tempo que saiu do papel, mas é muito difícil a gente ter um negócio num lugar, num país que muitas das vezes não oferece muito, tá? Meus amores, eu tô sendo bem sincera, faz pouco tempo e eu amadureci essa ideia, essa ideia, mais ou menos, eu tenho, eu tenho esse sonho já faz alguns anos e eu amadureci faz pouco tempo, essa ideia realmente, porque não é fácil trabalhar e cuidar de duas crianças, tá, meus amores? Então, eu trabalho e mais pra frente, quando as coisas dão mais uma deslanchada, eu venho aqui e faço outro vídeo pra vocês. Eu sou muito transparente, eu sou isso aqui, meninas, eu não tenho nada a esconder, tá bom? E também antes eu fazia muita publicidade, meu esposo trabalhava numa academia e muitas das vezes eu fazia algumas coisinhas aí pra ele, me pedia pra fazer, eu fazia. Então, eu ganhava um pouquinho, tá, meninas? Então, mudando de assunto, uma linda me fez uma pergunta sobre a criação das meninas, como é que é o meu dia a dia com as bebês e também teve uma linda que me perguntou se eu tenho bastante amigas aqui no YouTube, eu tenho algumas amigas sim, não muitas, mas algumas, tá bom? Eu espero ter respondido pra você, minha linda. A maioria das pessoas não gosta, né, que a gente vem aqui e fale os nomes, mas eu vou falando, tá, eu vou respondendo e cada um sabe, né, que mandou lá no meu direct. Teve uma linda também que me perguntou se eu já tive corte químico, já tive, minha linda. Já tive bastante, bastante mesmo, assim, não muitos, eu tive um corte químico que me abalou bastante, tá? Bom, eu espero ter respondido aí pra você. Teve uma flor também que me perguntou como é que é, assim, a minha... Meu dia a dia com as bebês, como é que é tal? Bom, meninas, tem sido difícil. As minhas bebês têm dois aninhos e desde quando elas nasceram eu cuido delas sozinha, tá? Meu esposo sai pra trabalhar, ele no ano passado ficou o ano inteiro, né, um tempo sem trabalhar, só trabalhava dando aula online e esse ano ele voltou. Então, eu também voltei as atividades sozinha. Então, eu cuido das meninas, acordo de manhã, acordo muito cedo e dou o leite delas, acordo, varro a casa, dou uma ajeitadinha mais geral, que a minha casa eu sempre tento manter ela limpa e organizada, porque com duas bebês não é fácil, e cuido delas ali e tal. Eu fico a tarde, assim, até um período da manhã e depois eu vou pra minha mãe. Por que, meninas, eu resolvi fazer isso? É porque as nenéns, elas se movimentam muito, principalmente a Manu. Eu não gostaria, sabe, meninas, de falar isso aqui pra vocês, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não falo muito da minha vida íntima, porque tem pessoas que só por Deus escutam a gente falar, vai lá, dá um dislike e fica só de olho na nossa vida. Mas é complicado vir falar alguns assuntos pessoais aqui no canal. Mas, assim, a minha filha, como qualquer criança, faz bagunça, mexe em tudo, cai, derruba coisas, e creio que tem muita criança que faz bagunça. Eu não vou falar 100% das crianças, não, porque eu tive o meu primeiro filho, meu filho foi uma bênção na minha vida. Ele não era de fazer esse tipo de coisa. A Emanuele é diferente. A Antonelli mesmo. A Antonelli é muito boazinha, muito calminha, mas a Mi é muito agitada. Então, assim, não é fácil, porque meu marido trabalha o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro com elas, eu tenho que dar conta de banho, de comida, de fazer duas meninas dormir e cuidando da casa, né? Então, eu vou pra minha mãe pra poder ter aquele apoio em relação, se acontecer alguma coisa, tem alguém ali por perto, porque já aconteceu quando elas nasceram. Eu lembro que a Antonelli se afogou no leite, ela vomitou, o leite voltou pro nariz dela, eu tava na cozinha bebendo água, e quando eu vi a cena, ela tava cheia de leite até nos olhos. E eu corri, tava sozinha, a bebê era... Ela tinha mais ou menos essa faixa, assim, de... Meninas, eu creio que ela era bem nenenzinha, eu não sei, eu não lembro, assim, exatamente, mas elas tinham... Elas mamavam no peito, elas tinham, assim, entre três a quatro meses. E eu fiquei tão apavorada que eu peguei a neném, tirei toda a roupa e joguei a neném no chuveiro, assim, segurando, tentando tirar o leite dos olhos, da boca, porque eu estava desesperada, estava sozinha, e eu lembro que a Mi começou a chorar, fica chorando lá no sofá. Então, assim, eu já passei por muitas coisas, tá? Nesses dois aninhos aí. Então, eu resolvi... Faço as coisas, fico com elas o período todinho da manhã, e depois vou pra minha mãe. Mas a minha mãe não cuida das minhas meninas. As pessoas têm, às vezes, assim, ah, ela vai pra mãe, né? Então, a mãe cuida. Não, minha mãe não cuida. Minha mãe também é uma dona de casa, então ela tem que cuidar da casa dela, das coisas dela, lavar roupa, cozinhar, né? Então, assim, a minha mãe não cuida das minhas filhas. Eu fico ali em questão de apoio em relação a se acontecer alguma coisa. A minha bebê, a Antonella, esses dias ficou doente, teve uma intoxicação. Ela comeu algo que não fez bem a ela. E deu quatro dias de febre, meninas. Por isso que eu falo. As pessoas não sabem nada da vida do outro, mas sabem criticar e botar dislike. E eu até estava gravando aqui pra vocês, mas eu estava muito abatida, muito triste, chateada, sem dormir direito, tanto que eu estou até com olheira ainda. Ela estava com febre, muita febre, uma febre alta. E a gente, que tudo apavorado em casa. Quando, depois de quatro dias, eu fui pra minha mãe, né? A tardinha, que eu sempre vou a tardinha, essa faixa de meio-dia, uma hora da tarde, e fui pra fazer ela dormir, que é esse horário que ela dorme. Quando eu tirei a roupinha dela pra dar um banho, ela estava com manchas na pele. Aí eu olhei e falei, isso aqui é intoxicação. Ela teve uma intoxicação alimentar, porque ela estava muito assim, querendo arrotar, sabe, meninas? É complicado, é complicado. Então, assim, eu vou, minha mãe é tipo um apoio. Se acontecer qualquer coisa com as meninas, eu tenho um apoio. Eu tenho alguém pra mim, ir no médico, ir com a neném, deixar outra, porque não é fácil. Uma mãe sozinha, com duas crianças, se acontecer alguma coisa, a mãe, como é que a mãe vai fazer? Com duas crianças. Então, ali eu posso deixar com a minha mãe um minuto, um tempinho e sair correndo com a minha outra filha. Então, eu faço isso. Então, isso se torna muito cansativo pra mim, porque eu saio, eu tenho que andar com duas meninas pesadas, num carrinho, eu tenho que levar tudo, fralda, tudo, andar com muita coisa pra poder, pra poder, sabe, fazer o melhor pra elas. Então, não é fácil eu ter cuidado as minhas filhas sozinha, meu marido trabalha o dia inteiro, chega às sete e meia da noite, eu tô exausta, cansada, ainda tenho que trabalhar na loja, tenho que fazer as coisas, tirar as fotos pra apostar na minha loja, tanto que eu dei uma paradinha, porque a neném tava doente, então eu não tinha como retomar o meu trabalho, porque como que você vai trabalhar cuidar de uma criança doente? e fora a outra, neném também. Então, então, meninas, não é fácil cuidar de duas crianças sozinha, eu tenho todos esse tempo aí, dois anos na minha vida, na minha caminhada com elas, meu, na segunda-feira eu fico das seis da manhã até sete e meia da noite sozinha com elas, então não é fácil, eu peço muita graça ao Senhor, porque só eu sei o que eu tenho passado, tá? Então, eu espero que tenha respondido aí, mas as minhas filhas são bênção, tá, meninas? É cansativo sim, porque eu já falo da maternidade como a maternidade fosse um doce, maternidade não é um doce não, minha querida, maternidade, também a mãe sofre, a mãe dá o seu sangue pelo seu filho, então muitas das vezes, uma mãe fica doente pra cuidar de um filho, viu, meninas? Então, eu acho tão ridículo as pessoas falarem da maternidade como a maternidade fosse uma coisa tão assim, não é não, não é não, a gente morre muito depois que a gente tem um filho, porque a gente se anula, e as pessoas muitas das vezes, olha muito a cara do nenenzinho lá, quando ele tá lá no berço, recém-nascido, mas não olha pra mãe, não dá um apoio pra mãe, não dá uma palavra amiga, né, não olha pro rosto da mãe, não vê o sofrimento, acha que é uma poesia, a vida de uma mãe não é uma poesia, não, a vida de uma mãe é a realidade, porque ela tem que todos os dias matar um leão, pra poder sobreviver, pra poder cuidar dos seus filhos, então, você aí que não é mãe, que tá pensando em ser mãe, eu não tô falando isso pra assustar ninguém, mas eu tô falando uma realidade, que muitas das vezes, mulher nenhuma conta. Bom, meninas, a segunda pergunta, é que se alguém aqui no YouTube já me machucou, já me magoou, sim, já aconteceu sim, de pessoas aí que tem bastante inscritos, me magoar, tá bom? É falar muitas coisas sobre a minha pessoa, sem me conhecer, sem saber nada de mim, e dar crédito a outras pessoas que não me conhecem também, tá? É, meninas, são coisas assim que é complicado, eu não quero falar sobre isso, porque isso me afetou muito ano passado, que eu quase parei com o canal, porque eu fiquei com a autoestima muito baixa, eu fiquei com alguns problemas seríssimos, sabe? Porque é complicado, né? Você vai lá num canal e uma pessoa tá falando mal de você, não é fácil, né? É igual vocês aí, vocês com certeza tem vizinhas, imagina você chegar no trabalho cansada, exausta, e você escutar as duas vizinhas falando bem mal de vocês, e aí, né? Então, a gente só entende a outra pessoa se colocando no lugar, então, eu sou uma pessoa muito reservada, tá? Outra perguntinha que me fizeram, se eu tenho muitas amigas, bom, eu tenho bastante amigas, sim, mas eu não sou uma pessoa que vivo na casa de ninguém, porque eu trabalho, eu tenho uma vida muito corrida, muito, 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 mas sou uma pessoa que quando a pessoa me liga e me manda mensagem, eu tô ali, tá? Pra conversar, pra dar o meu ombro amigo, muitas pessoas que nem me conhecem fisicamente, mas tem meu contato, me manda mensagem, eu tô ali, tá bom, meninas? Porque eu acho que amizade não tem nada a ver em tacar a cara, eu acho que é isso aqui, amizade, coração, é entender que a outra pessoa é ser humano. Bom, outra pergunta que me fizeram sobre corte químico, né, eu já tive aqui, eu já falei aqui pra vocês, que eu já tive há muito tempo atrás, e foi um sofrimento, tá? Me fizeram outra pergunta, como que tá sendo pra você nessa pandemia? Não é fácil, não é fácil, eu creio que não só pra mim, pra todos nós, eu enfrentei aí um problema sério isso com a minha mãe, de Covid, e não foi fácil pra mim, não foi fácil, e não tá sendo fácil, meninas, porque a gente perde, eu acho que muitas pessoas perdeu a sua, como é que fala? Sua liberdade, né? Muitas pessoas perdeu, mas não podemos perder a fé, a liberdade podemos sim perder, mas a gente não pode perder a fé, eu acho que podemos perder tudo, menos a confiança em Deus. Bom, meninas, e a última pergunta é sobre a descoloração que eu fiz no cabelo, bom, meninas, eu fiz uma descoloração, aí vocês viram, eu tava de cabelo preto, né, escuro da cor que é o meu cabelo, e as pontinhas aqui, ó, eram azul. Bom, meninas, eu vou falar a real aqui pra vocês, vou mostrar a tinta que eu usei no meu cabelo, eu resolvi sim descolorir, fiz uma global, né, fiz uma descoloração, e eu tava usando a Tucor, o Natucor grudou no meu cabelo, eu não queria mais sair, ele ficou aqui, essas partes aqui, ó, não sei se não dá pra ver, né, aqui, ó, por exemplo, essa parte vermelha, quando meu esposo tirou a toalha do meu cabelo e viu, tava vermelho sangue, então, eu fiz mais ou menos oito descoloração, não tô falando aqui pra alguém fazer, eu tô contando a minha experiência, eu fiz porque eu fiquei desesperada, eu queria mudar meu cabelo, eu não tava me reconhecendo com aquele cabelo preto, meninas, eu não quero mais pintar meu cabelo de preto, eu posso pintar de todas as cores, menos preto, eu não me sinto bem, tá, não sou contra quem tem cabelo preto, imagina, tá, meninas, é porque eu, eu tô falando de mim, então, eu fiz oito descoloração, principalmente nessa parte aqui, ó, essa e algumas partes aqui, que ficaram vermelhas, vermelhas, então, eu descolori oito vezes, aí, meu cabelo ficou bem frágil, eu percebi que ele ficou muito frágil, olha que eu estava tratando bastante, eu até mostro aí pra vocês, né, se vocês quiserem que eu traga o vídeo das máscaras que eu uso, dos tratamentos que eu faço, então, ele não arrebentou, então, eu esperei um mês e mais alguns dias, pra pintar o meu cabelo, comprei essa tinta aqui, meninas, da Colestom, da Vela, eu queria passar o 121, mas eu não achei encanto nenhum, vocês viram que eu estava com o cabelo platinado, meu cabelo estava platinado, mas eu também não estava gostando da cor, não era a cor que eu queria mais, porque assim, meninas, pra mim, eu já quis ter muito cabelo platinado, não é que não combina comigo, mas eu não, não estava gostando, o cabelo platinado, ele é muito frágil, ele dá o dobro de trabalho, e ninguém fala sobre o cabelo platinado, mas o cabelo platinado, dá o dobro de trabalho, de um cabelo loiro, então, quando eu percebi que ele estava, sabe, muito danificado, e eu tratando, 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 aí ele ficou muito bonito de novo, tanto que tem foto, se você não me acompanha, Elisa Estilos no meu Instagram, deixa lá uma perguntinha, se você quiser, mais pra frente, eu faço um vídeo aí, de novo, de perguntinhas, então, meninas, eu fiquei apavorada, com aquele cabelo loiro, dando trabalho, daquele jeito, não estou aguentando, mas, aí, eu resolvi pintar meu cabelo, por causa da minha raiz, minha raiz é escura, é preta, então, eu não queria passar descolorante, então, eu queria pintar com a tinta, meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou falar a real, que ninguém fala, é muito bonita a cor, como vocês podem ver, né, e vou falar algo aqui, a real pra vocês, quando eu passei essa tinta, no meu cabelo, aconteceu muitas coisas estranhas, eu fiz o passo a passo certinho, eu lembro que eu passei a tinta, e tava vendo um vlog, uma moça falando, que tinha usado essa tinta também, e que o cabelo manchou, manchou, quando eu, quando eu olhei o meu cabelo, meu cabelo tava escurecendo, todo o meu cabelo, ele ficou mais ou menos castanho, meninas, eu fiquei tão apavorada, tão apavorada, eu não cheguei a deixar o tempo, que essa tinta, ela fica no cabelo, ela tem que deixar de 30, 40 minutos, eu não deixei, o meu cabelo escureceu muito, o meu cabelo estava platinado, minha raiz ficou de outra cor, não ficou exatamente essa cor aqui, ficou uma cor horrível, e o meu cabelo, ficou todo manchado, com essa tinta aqui, tá meninas, eu tô falando aqui a verdade, tá, então, eu deixei mais ou menos, 15 minutos, 15 minutos, e fui correndo pro banheiro, pra tirar a tinta, e tirei, tirei, pra ficar assim, ó, esse cabelo dessa cor aqui, que hoje, ela tá mais ou menos, da cor que eu quero, a raiz, tá, mais escura, porque é normal, tá, meus amores, meu cabelo é preto, se eu ficar com a raiz dessa cor, ainda pra mim é lucro, mas eu vou falar um algo, ruim dessa tinta, é uma tinta, que ela fala, que ela tem um monte de coisa, ela realmente tem várias coisas, ela tem luva, ela tem tratamento, tem sachê, tem um tratamento que você usa uma bisnaga, a cada 15 dias, 15 dias pra coisa a cor, é a oxigenada de 30 volumes, meninas, aconteceu algo inesperável comigo, muitas pessoas, ninguém fala a verdade, eu vou aqui falar a verdade, então meninas, aconteceu um inesperável, um algo terrível, essa tinta, eu passei no meu cabelo, eu tirei, com 15 dias, 15 dias, desculpa meninas, eu tô um pouco nervosa, porque, aconteceu algo aqui, eu tive que dar uma parada no vídeo, mas tá bom, com 15 minutos, escureceu meu cabelo, e tal, e tal, eu tirei todo o produto, tal, fiz uma reconstrução, tal, quando foi, depois de, dois dias, eu lavei o cabelo de novo, quando eu lavei o cabelo, que eu vi, me deu corte químico, essa tinta, ela tem um cheiro tão forte, eu passei no meu cabelo, que meu olho ardia, eu não sei se a minha tinta, estava contemplada, eu nunca senti isso, nem com descolorante, que eu passei, eu senti um arder, o couro cabeludo, os meus olhos, ficou tudo vermelho, eu fiquei com essa parte da bochecha, bem vermelha, bem esquentou minhas orelhas, me deu corte químico, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu sou bem dessas, aqui ó, olha aqui, só me deu isso aqui, tá meninas, ó, quebrou, meu cabelo, simplesmente, desapareceu o meu cabelo, aqui ó, deu corte químico, deu um corte químico, com essa tinta, eu não tinha tido, nenhum corte químico, eu fiz a descoloração global, o certo, era ter, tido o corte químico, aqui, porque eu passei, o pó descolorante, oito vezes, aqui, em três dias, eu descolori esse cabelo, era pra ter estourado, meu cabelo, nessa parte toda, daqui, e daqui, não, não aconteceu nada, quando, depois de um mês, e mais quinze dias, que eu usei a tinta cara, da Colestom, a Colestom, né, eu não sei, eu creio que ela, tem uma concentração, de algum produto, muito forte aqui, estourou meu cabelo, olha aqui ó, aqui ó, tá aqui ó, pra provar, tá, mas eu não ligo, tá meninas, sabe por quê? Porque isso aqui, foi só isso aqui, mas na hora, quando eu olhei, eu fiquei apavorada, eu pensei que meu cabelo, ia cair todinho, só cair essa parte, aqui, tá, que eu lembro, que eu passei bastante a tinta, aqui nessa parte aqui, tava bem branco, tá, e, estourou isso aqui, aí, alguém vai falar aí, mas só que o seu cabelo todo, é, é, parte aí, porque se passou demais, tava muito branco, não, meu cabelo tava todo platinado, então, era pra ter estourado todo, não estourou nada, só essa parte que me deu corte químico, que eu lembro, que eu concentrei mais a tinta, passei bastante nessa parte, todo mundo passa, né, nessa parte aqui, e aqui, eu passei bastante, assim, normal, você passa, esfrega, e amarra, e pronto, estourou aqui meu cabelo, então, essa tinta aqui, olha, não uso mais, tá meninas, ela tem um, ela é de 30 volumes, é, é uma tinta, um loiro cinza claro, 8,1, e deu isso, bom, muitas pessoas tá achando bonito, eu também tô gostando da cor, mas não vai ficar essa cor, eu vou mudar, é, vou pintar mais pra frente, eu vou deixar minha raiz crescer bastante agora, e, essa tinta eu nunca mais, já usei tinta barata, sabe o que é tinta barata? Essa tinta é muito cara, eu paguei nessa tinta, meus amores, 26 reais no mercado, ela vai agora pro vídeo de acabados, e, deu corte químico nessa parte aqui, tá meninas, eu tô falando a real, foi uma experiência que eu tive, meu cabelo ficou muito feio, aí, proposição das lavagens, ele ficou assim, eu matizei, eu usei um matizador bem caro que eu tenho, e ele ficou assim, ele tá bem enroladinho, porque eu usei um creme, e deu uma amassadinha nas pontas, então é isso, meus amores, esse foi o vídeo de algumas perguntinhas, pra não ficar muito longo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostou, deixa aquele like, beijo! eu vou deixar o vídeo, 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 Obrigado.